Não é filmar isso, não. O Gabriel, ele já passou aí, amor, já? Já passou por gás... Estamos com aviso de tornado aqui em Murphy, onde a gente mora. A minha mãe tá ficando preocupada. Mas é onde ele já passou, aconteceu alguma coisa? Tá todo mundo aqui no quarto, ó. Ele não já veio vindo de algum lugar? A gente superar. Nauro, vem aqui, pô, te pede... Aí, gente, aqui, quando tem aviso de tornado... Deixa eu ver se... Deixa eu mostrar... Eu posso mostrar pro seu celular, Gabriel? O Gabriel tá preocupado, ele tá pesquisando mesmo. Pro Gabriel tá preocupado é porque, realmente, dessa vez... Que nascida. The warning. Ué. É grave, hein? O Gabriel tá vendo que é muito grave. Então, quando tem aviso de tornado aqui, é assim, ó. Todo mundo recebe essa mensagem. Tornado warning. Aí, eles falam exatamente quando que vai passar em cada cidade. Aí, aqui, falou que vai passar aqui 9h45. Na cidade vizinha vai passar às 9h35. A Laura não tá nem aí pro tornado. Gabriel, faltam 10 minutos. Não, faltam... Falta 10? 9h45? Ah, é. Falta 10 minutos. 6 minutos. Então, teoricamente, falta 10 minutos pro tornado passar aqui. Estamos todos no quarto. 5 minutos. Que a gente não... Eles falam pra você não ficar perto das janelas. Então, tem uma janela muito grande lá na sala, então a gente... O que você vai, Pedro? Na banheira. Na banheira? Na banheira. Não sei. O Gabriel, olha... É melhor a gente ir pra banheira. O que vai acontecer alguma coisa? Ai, gente, eu acho que vai passar aqui mesmo. O Gabriel... Então, eu não tava muito preocupada porque sempre, nessa época, tem aviso de tornado aqui. E nunca passou. O Gabriel, eu quero saber aonde ele já passou. Olha só. Ele fez de novo. Então... Então, desde que a gente se mudou pra cá, ó, a gente fechou a cortina lá. Mas aqui na sala tem uma janela muito grande, então, o Gabriel falou pra gente sair daqui. Mas só que sempre que tem esses avisos de tornado, ele nunca passou por aqui, pela nossa cidade. Mas só que pro meu marido tá preocupado, eu acho que é porque... Ai, meu Deus, eu acho que tá vindo mesmo. Eu tô escutando barulho de vento. Mariana. Eu vou parar de gravar. Ai, eu vou parar de gravar.